Muito bom dia, muito bom dia meu povo, Márcio Mendonça Moraes aqui do canal Notícia Brasil de hoje Vamos falar da Gleice Hoffmann, essa é a nossa presidente do PT, tá? Presidente nacional do PT, gente Gleice Hoffmann, a direita protege super ricos, né? E o Brasil perde a chance de avançar na justiça social Exatamente, gente Protege os ricos, né? E vai contra o povo, vamos votar neles, né? Essa é a verdade Vamos ver o vídeo aqui pra você entender As palavras de Gleice Hoffmann, gente O Brasil perde a oportunidade de fazer a justiça tributária, né? A Câmara dos Deputados rejeitou por 262, gente Os votos aí, né? 236, né? Uma proposta para combater a desigualdade e cobrança de imposto sobre grandes fortunas Ou seja, sobre aqueles que detêm patrimônio superior a 10 bilhões, né, gente? A 10 milhões, gente 10 milhões Essa decisão mantém intocado a privilégio dos super ricos Seguem contribuindo com uma fatia, né? Desproporcionalmente pequena Em relação aí ao que arrecada O país combater a desigualdade É uma missão de vida Para o Partido dos Trabalhadores Que se torna mais difícil a cada dia, né, gente? Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas Reforça aí a urgência dessa discussão Pautada pela esquerda, né? Em 2017 e 2022 A renda dos mais ricos Subiu 0,1%, né? Eles não pagam esse imposto, tá vendo? Né? E cerca de 15 mil pessoas Aumentou quase o triplo ainda Em comparação com os dados aí 95% mais pobres Esse crescimento que chegou 96%, né, gente? Então, gente Na pandemia, então, não se fala Esses caras ficam bilionários, né? Eles ganham dinheiro aí Às custas de muita coisa ruim aí Esses bilionários do Brasil aí Que eu tô falando Tá? Então, gente A taxação desses cabras Desses bilionários Poderia gerar, né? Imposto para o Brasil Para os ricos Para o governo Para ajudar os mais pobres 250 bilhões aí, né? Por ano, gente Mas eles não querem Taxar os bilionários, né? Né? Taxar as grandes fortunas aí Não quer, não quer Porque eles não querem pagar imposto E não é muita gente Que tem esse imposto, né, gente? 15% só dos brasileiros Que tem essa riqueza toda Né? Então, isso é um compromisso Do PT, claro, né? Para combater a desigualdade social Tá aí pra vocês, gente Direita, protege super ricos, né? E o Brasil perde a chance aí De avançar Na justiça social, né, gente? É, meu filho Gente, pra proteger ricos Aqui tem muito Você tem que parar de votar nessas cabras Eu já falei isso aí Esse cabra de direita aí Eu só quero Venha nós Vá sorrendo pro povo Nada Mas dia de pedir seu votinho Vem todo mundo bonzinho Eles não falam que é fazendeiro Dia de pedir seu voto Eles não falam que é empresário Não, eles nunca falam Eles falam que é do povo Né? Passa a saber quem é esse cabra Pra você parar de votar mesmo Fazendeiro você não vota Bancada de ruralistas você não vota Ele não é fazendeiro às vezes Mas protege fazendeiro Né? Tem vários senadores aqui Nesse Mato Grosso Todos eles protegem fazendeiro Tem que parar de votar nesse povo Tem Goiás, Escalhado Toda a vida foi ruralista, gente Agora quem tá dando uma de santa aqui Né? Tchau, sem brigar Espere esse vídeo aí